Olá, aqui é a Adriele e hoje eu vim te falar de por que que vale a pena tu estudares uma graduação, uma pós, um mestrado ou um doutorado no exterior. A lei é claro de tu teres a possibilidade de tentar conseguir uma bolsa parcial ou integral de estudos. Mesmo que tu tenhas que pagar o curso, é um ótimo custo-benefício. E por quê? Tu tens universidades, por exemplo, na Argentina, universidades super renomadas, com cursos, por exemplo, de medicina, que são caricíssimos aqui no Brasil. Muitas pessoas não têm condição de pagar, né? E mesmo que tu tenhas que pagar e tu não consigas uma bolsa, vai ser um valor que vale muito mais a pena do que pagar aqui no Brasil, por exemplo. Vamos pensar aqui na Espanha, por exemplo, né? Em algum país da Europa. Uma pós-graduação, uma graduação, um mestrado, enfim, na Europa tem um peso muito grande, né? Pô, fiz uma pós na Europa. Então, é algo muito legal pro teu currículo. Sem contar as experiências internacionais. Eu vou te dar aqui dois exemplos, né? De um de uma conhecida e outro de aluna minha, que conseguiram estudar na Espanha. Na verdade, uma delas teve o marido, que foi fazer uma pós-graduação, e a outra foi estudar a graduação. Ambos conseguiram bolsa pra estudar na Espanha, e acredito que teriam ido mesmo que não conseguissem, porque valia muito a pena pela qualidade do ensino, por esse peso que eu disse, né? De ter, por exemplo, um estudo no exterior, na Europa e tudo mais. O marido da Kelly foi pra Múrcia estudar lá. Acho que ele ainda não terminou a pós, enfim. Acabaram indo em família, eles já tinham um filho, ela conseguiu emprego lá também, enfim. E eles já tiveram uma filha lá. Então, olha que legal. E eles já estão, as crianças já estão estudando em escola na Espanha, e eles pretendem ficar a vida inteira. Então, mudaram totalmente de vida, graças ao começo de algo ali, que foi o estudo no exterior e tudo mais. Essa minha outra aluna conseguiu uma bolsa integral de estudos também, lá em Málaga, que eu amo de paixão, né? Foi estudar, e também depois a família inteira, ela, o marido, não me lembro se eles tinham filho também, acabaram conseguindo, então, a residência, e aí estão morando legalmente na Espanha, e também não pretendem mais voltar, porque adoraram. Bom, eu sou suspeita em falar, porque eu amo a Espanha de paixão, morariam lá facilmente. Então, é tão legal, tu deve estar vendo também outras histórias, professores, alunos, enfim, que viajaram, conseguiram uma experiência e acabaram até conhecendo a esposa ou o esposo, indo morar no exterior, ou conhecendo a pessoa, e os dois estão aqui no Brasil, mas quantas coisas surgem a partir de uma pequena experiência no exterior, não é verdade? Então, pensa nessa oportunidade, mesmo que tu já sejas graduado, já tenhas uma universidade, queres morar no exterior a trabalho mesmo, vai atrás das oportunidades, que com certeza tu vais conseguir uma experiência incrível. E claro, já começa a te preparar com o espanhol desde já, pra não perder essas oportunidades por não saber o idioma, não é verdade? Nos vemos pronto? Tchau!